Música Voltamos com mais um bloco do nosso momento esportivo Estamos batendo papo com o doutor Jackson Ferraz Advogado, especialista em direito criminal Pós-graduado em direito público e privado Ele é um dos melhores advogados do Brasil É tanto que foi convidado para defender o caso do goleiro Bruno Fernandes Que hoje foi contratado pelo Boa Esporte de Vaginha Vai disputar o módulo 2, inclusive está em terceiro lugar E a série B do Campeonato Brasileiro Doutor Jackson, nós fomos às ruas e ouvimos alguns telespectadores, torcedores E eles têm perguntas para fazer para o senhor Vamos começar pela primeira pergunta do telespectador, do senhor Adão Rodrigues Doutor Jackson, queria que você me perguntasse Como você está vendo isso aí, as mulheres Estão fazendo manifestações contra a reabilitação de Bruno ao futebol E aí doutor Jackson, a resposta do... a pergunta do Adão Rodrigues Como que o senhor encara isso, as manifestações das mulheres Contra a contratação do Bruno As manifestações, de acordo a nossa Constituição brasileira De 5 de outubro de 1988 Elas são livres Só que, no que se refere ao Bruno especificamente Ela é totalmente injusta Por quanto essa volta de Bruno ao que ele sempre fez e está fazendo agora Com esse contrato feito e assinado com o BOA Ou seja, ele está exercendo unicamente o seu labor, o seu trabalho E voltará a ter renda, até mesmo para que possa dar uma pensão melhor ao seu filho, Bruninho Tem outra pergunta, vamos lá E, complementando, eu quero dizer que isso é um direito que emanda da lei Essa reinserção social, essa reintegração social do reeducando ao trabalho Outra pergunta aqui, doutor Vamos ver, doutor, espectador Arrua, vamos lá, esse aqui Doutor Jackson, gostaria de uma informação Será que ele tem espírito emocional para escutar uma torcida inteira gritando ele, chamando ele de assassino? A primeira resposta, André, é que o Bruno jamais confessou que assassinou a Elisa Samúdio Jamais confessou que mandou que se fizesse algo contra ela E, legalmente falando, há quatro meses atrás, as defesas do goleiro Bruno Vindicaram a anulação da certidão de óbito da Elisa Samúdio E a quarta câmara do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais Determinou a anulação da certidão de óbito da Elisa Samúdio Ou seja, para todos os efeitos civis, para todos os efeitos legais Não há que se falar em assassino Porque inexiste corpo, inexiste materialidade E com essa anulação da certidão de óbito, jamais pode se falar em assassino E, por outro lado, o Bruno casou dentro da prisão E está reconstruindo sua vida, sua família E ele tem, através da Índia, e de seus advogados E também tem o apoio imensurável de grande parte da população brasileira E tem que ser assim Porque, na vida, todos têm direito a uma segunda chance Ainda que tenha errado Doutor Jax, voltando aqui A revista Veja soltou essa semana Que os advogados, no plural, que os advogados usaram a brecha da lei E outra, queria que você falasse sobre isso E outra, que o goleiro Bruno já tem um salário de 30 mil reais Que o Boa vai pagar 30 mil mensais É verdade ou não é esse salário de 30 mil? Olha, quanto à primeira pergunta Que os advogados usaram a brecha da lei Eu não vejo dessa forma E sim de que os advogados atuaram E vindicaram em cima do princípio Eu volto a repetir Da razoabilidade e duração para julgamento de um processo E esteado, balizado e alicerçado em cima desse princípio Que torna-se uma norma cogente Que foram lastreados os pedidos E por isso, fora deferido pelo ministro Marco Aurélio Do Supremo Tribunal Federal Sobre os 30 mil reais O Boa anunciando que é o maior salário lá do Boa 30 mil reais O senhor confirma esse valor? Na realidade Estava previsto um salário de 10 mil reais E é sabido e ressabido dentro do Boa Que eles têm uma média salarial de 20 mil reais Então, essa informação dos 30 mil reais Eu ainda não tenho Pode ter conseguido patrocínio Falando em patrocínio, está sumindo Cinco patrocinadores já retiraram o patrocínio do Boa Queria saber do senhor O Bruno, no último bloco, eu perguntei para o senhor Duas coisas que eu vou responder agora O Bruno ainda tem dinheiro para sobreviver Ou vai ter que trabalhar para ter que pagar as dívidas O Bruno, nesse período, ficou preso Ele teve muitos gastos E onde se tira e não se põe Obviamente, o patrimônio diminui ou acaba Mas é uma questão mais pessoal dele, de negócios E eu não posso falar categoricamente quanto a essa questão Ele fez uma colocação na imprensa Que se a prefeitura de Varginha não quisesse Que ele ia embora Inclusive, ele pede uma chance para ressocializar O que é que o senhor tem a falar a respeito disso Desses patrocínios que saíram do Boa? O artigo 1º da Lei Federal 7.210 de 84 Que é a LEP, Lei de Execução Penal Combinado com a Constituição Federal De 5 de outubro de 1988 E o próprio Código Penal de 1940 Eles são claros e incisivos Que tanto a sociedade quanto ao Estado Tem que contribuir para a ressocialização E a reintegração do preso à sociedade E, infelizmente, nesse caso do Bruno E pode servir até como exemplo Está tendo uma surdez das instituições Para que o apoiem Porque, pelo contrário, estão virando as costas Para as leis e para o Bruno Sendo que tem que se aplaudir No caso vertente É a posição do presidente do Boa Que, não obstante a saída dos patrocínios Ele manteve incólume o contrato do Bruno Ele vai aguentar pressão, doutor? Se a opinião pública começar a bater muito Você acha que ele vai cancelar o contrato Com o goleiro Bruno? Eu acho que não Até porque, quando da apresentação do Bruno Embora teve esses grupos contra Ele teve, da mesma forma, os grupos a favores E o presidente do Boa foi muito claro Em uma entrevista que ele deu a uma rede nacional No sentido de que qualquer jogador Que ele contrata Vai ter os prós e os contras E, no caso de Bruno Aconteceu, mas ele noticiou Que vai manter incólume o contrato do Bruno Está certo Estamos batendo papo com o doutor Jackson Ferraz Um dos advogados do goleiro Bruno Fernandes Que foi contratado pelo Boa Esporte de Varginha Vamos para o intervalo Daqui a pouco a gente volta Para continuar o papo com ele Tem mais perguntas de telespectador Já, já a gente volta E comentou A imagem Quem é de mor Eis Pra ir A imagem A imagem A imagem O que é isso?